Amigos e camaradas, como tantas vezes fizemos, aqui estamos hoje em Castanheira do Rebatejo, neste Conselho de Vila Franca de Xira, a assinalar e celebrar a Revolução Socialista de Outubro de 1917, neste ano em que passa o seu centésimo terceiro aniversário. Fazemo-lo renovando nesta comemoração a nossa profunda convicção que ela permanece no seu ato libertador, nas suas realizações como semente do futuro, como o grande empreendimento que continua a dizer-nos que outro mundo é possível. Assinalamos a Revolução de Outubro, confirmando e reafirmando a validade do socialismo como solução para dar resposta aos grandes problemas dos povos e da humanidade. Cumbramos essa primeira revolução vitoriosa que assume como objetivo a construção de uma sociedade liberta da exploração do homem pelo homem. Essa revolução que inaugurou uma nova época histórica, a da passagem do capitalismo ao socialismo, e que iria não só alterar profundamente a vida dos trabalhadores e do povo do país dos sovietes, mas promover e influenciar alterações também profundas no mundo a favor dos trabalhadores e dos povos. Combramos essa revolução que tomou nas mãos a tarefa de rasgar novos caminhos nunca antes experimentados, materializando o milenar sonho de emancipação e libertação de gerações de explorados e oprimidos. A revolução em que pela primeira vez a classe operária, os trabalhadores e os seus aliados, conquistaram o poder e com esse novo poder proletário e camponês, conquistado, encetaram um extraordinário processo de transformação e realização, onde milhões de seres humanos, outrora excluídos e expoliados de qualquer intervenção política e social, se tornaram protagonistas e obreiros do seu próprio futuro. Celebramos outubro no momento em que o nosso partido comemora os seus 100 anos de existência, 100 anos de vida de um partido que assume e toma para si os valores ideais de outubro desde o seu nascimento. Criado sobre o impulso galvanizador da Revolução de Outubro e por exclusiva vontade e decisão da classe operária e dos trabalhadores portugueses, o PCP assumiu em todo o percurso da sua história ímpar, não apenas o seu dever internacionalista de solidariedade com aqueles que tomaram nas mãos a ser heroico e empreendimento libertador, mas igualmente a responsabilidade de dar a conhecer o significado, realizações e conquistas dessa revolução e de sete décadas de existência do socialismo na União Soviética, que apesar da sua derrota não podem ser apagadas, antes se impõe manter vivas e celebradas pelo seu imenso contributo para o avanço da luta emancipadora dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo. Sim, celebramos nessa grande Revolução de Outubro a gesta heroica do proletariado russo e nela a concretização das aspirações, sonhos e utopias escolares, o culminar de milénios de protestos, revoltas e lutas populares. Essa revolução que enfrentou desde o primeiro momento o ódio de classe do capital e sistemáticas campanhas de mentiras e calúnias, que se prolongaram por décadas e ainda hoje permanecem ao serviço da manipulação política e ideológica das classes exploradoras e dominantes. Celebramos o novo poder operário camponês que dela emergiu e que adotou entre as suas primeiras medidas os decretos sobre a paz e sobre a abolição da propriedade latifundiária da terra, confirmando o seu iminente caráter humanista e progressista. Celebramos a comprovação prática das teses do socialismo científico fundado por Marx e Engels e genialmente desenvolvidas por Lenin. Celebramos a revolução que transformou a velha e atrasada Rússia dos Cezares num país altamente desenvolvido, capaz de conter como conteve durante décadas o objetivo de domínio mundial do imperialismo. A revolução que erradicou o analfabetismo, que generalizou a escolarização, eliminou o desemprego, garantiu e promoveu os direitos das mulheres, das crianças, dos jovens, dos idosos, o desenvolvimento de múltiplas formas de expressão artística, conquistou um elevado nível científico e técnico, empreendeu a solução da complexa questão das nacionalidades oprimidas, incrementou os valores da amizade, da solidariedade, da paz e da cooperação entre os povos. Celebramos a revolução... Celebramos a revolução e nela o país dos sovietes, o primeiro do mundo a pôr em prática direitos sociais fundamentais, como o direito ao trabalho, a jornada máxima das oito horas, as férias pagas, os direitos e proteção de maternidade, o direito à habitação, à assistência médica gratuita, o sistema de segurança social universal e a educação gratuitos. Celebramos o exemplo impulsionador das suas transformações e realizações revolucionárias, que deram força e estímulo à luta dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo e permitiram que se alcançassem importantes conquistas sociais em países capitalistas desenvolvidos. Importantes conquistas que são hoje alvo de um feroz ataque nesses países e no espaço da União Europeia. Celebramos a revolução de outubro pelo que projetou de profundas transformações a nível planetário, mudando a face do mundo, incluindo o apoio à conquista da independência de numerosas nações secularmente submetidas ao juco colonial, mas também ao seu papel de força mundial do progresso e da paz e na vitória sobre o nazifascismo. Celebramos a solidariedade internacionalista sempre presente a partir do novo poder soviético, para com os comunistas e o povo português na sua luta contra a ditadura fascista em Portugal e com a Revolução de Abril, que com orgulho este partido sempre retribuiu. Celebramos, na Revolução de Outubro, o combate que continua pela concretização do grande objetivo da construção da sociedade socialista, que nas condições de Portugal passa, como aponta ao programa do PCP, pela etapa que caracterizamos de uma democracia avançada, uma etapa que é igualmente indisiciável da luta que travamos pela concretização da ruptura com a política direita e pela materialização de uma política patriótica e de esquerda. Celebramos Celebramos o projeto comunista e nele não apenas a realização dos seus grandes objetivos, mas também as múltiplas causas que dão sentido aos combates de hoje pela construção de um mundo sempre melhor e mais justo, a causa da defesa dos trabalhadores e do povo, dos seus justos interesses e direitos, contra a ofensiva e propotência do grande capital, a causa do combate permanente às desigualdades e injustiças sociais e o compromisso de lutar e organizar a luta para lhe pôr termo. Esse combate que hoje travamos, combinando uma exigente luta pela afirmação da concretização da política patriótica e de esquerda, questão central e decisiva para dar resposta aos graves e persistentes problemas nacionais que permanecem adiados com um combate cotidiano sustentado na ação e na luta de massas pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Um combate travado num quadro exigente, complexo, por um partido que mostra todos os dias que não se submete, que mantém intacta a sua independência de decisão e ação, que não abdica de lutar pela concretização de um caminho distinto que é do imposto nas últimas décadas pela política de direita no nosso país. Os tempos que aí estão são duros e as exigências vão duplicar, como é previsível, e o indicia a ofensiva ideológica que aí está, dirigida contra a força que verdadeiramente conta para afirmar uma alternativa para servir os trabalhadores, o povo e o país. Tempos que são de agravamento das condições de vida das populações. Tempos que viram acumular-se problemas que não são de hoje, mas que se foram arrastando e ampliando, porque não houve a necessária resposta para os debelar, atingindo os mais diversos domínios da nossa vida coletiva. Problemas graves no domínio econômico, social e cultural que se agravaram com a epidemia, caso do desemprego. Problemas como são os nossos crónicos déficits estruturais, à cabeça dos quais está um déficit de produção que se tem acentuado como uma política que deliberadamente fragilizou os setores produtivos. Déficits que estão na origem da reconhecida e elevada dependência externa do país e no fraco e insuficiente crescimento que têm apresentado. Uma realidade que coexiste com uma degradada situação social, onde pesam profundas desigualdades e injustiças, a pobreza de largas camadas de trabalhadores em resultado dos baixos salários e das baixas reformas e pensões, da crescente precariedade laboral, do agravamento da exploração do trabalho, de uma persistente e injusta distribuição da riqueza. Problemas que estão expostos em carências sentidas nos serviços públicos, com particular incidência naqueles que cumprem funções sociais e deveriam assegurar o conjunto de direitos da população à saúde, à educação, à cultura, à habitação, à proteção social, incluindo de crianças e idosos. Sim, vivemos um tempo em que os trabalhadores, os intelectuais e quadros técnicos, os micro, pequenos e médios empresários, os reformados e pensionistas e um vasto conjunto de camadas populares estão também a ser atingidos pelo efeito da epidemia que persiste e pelo aproveitamento que fazem dela os grandes interesses económicos e as forças políticas que o representam e assumem as suas conveniências. A pretexto da epidemia é conhecida a vasta operação de ataque a salários e direitos, de tentativa de limitação das liberdades, de degradação dos serviços públicos, de desvalorização da cultura e várias atividades onde domina os pequenos interesses na área do comércio e restauração, entre outros. Por estes dias, a pretexto da subida de casos de pessoas infectadas, novamente se levantaram as vozes dos que reclamam mais restrições às liberdades, mais cortes de direitos e mesmo medidas mais musculadas, trocando a pedagogia pela via repressiva no combate à epidemia. As medidas adotadas pelo Governo, na sequência da declaração do Estado de Emergência, aprovada esta sexta-feira na Assembleia da República com o voto contra do PCP, afiguram-se não só desproporcionais, incongruentes e desadequadas, como, sobretudo, não têm correspondência correspondência com as exigências colocadas no plano da saúde pública e da capacitação do SNS para os enfrentar, para enfrentar a epidemia do Covid-19 e para criar condições de proteção sanitária para que a vida nacional prossiga. esta epidemia, como o PCP tem reiterado ao longo dos meses, coloca problemas sanitários, económicos, sociais, que não são resolvidos pela limitação de direitos e a criação de climas de criação de medo. Aquilo que o país precisa é de medidas que estimulem a proteção individual, promovam a pedagogia da proteção e a segura em condições de segurança sanitária para que a vida nacional possa perseguir nas suas múltiplas dimensões. Sim, camaradas, o que precisamos são mais medidas para o Serviço Nacional de Saúde. O que nós precisamos... O que nós precisamos é que as liberdades sejam respeitadas, que o direito aos salários, o direito a ter direitos não sejam apagados nesta fase tão difícil que não exercitem o medo para roubar esses direitos porque da nossa parte tudo faremos para, salvaguardando as medidas sanitárias, garantindo a proteção de cada um e de todos, isso não impede, antes, pelo contrário, da necessidade da existência do exercício de direitos e de liberdades fundamentais. Em vez de suspender, proibir ou impedir atividades ou eventos, o que é necessário é que sejam criadas condições de segurança sanitária para que se mantenham as atividades econômicas, sociais, culturais e desportivas. É necessário dar prioridade às medidas de reforço de capacidade à resposta do SNS, de segurança no funcionamento das escolas, dos lares, dos transportes públicos, das instalações e equipamentos culturais e desportivos. Para o PCP, aquilo que é essencial é que sejam adotadas, sem mais delongas, as medidas necessárias e adequadas a enfrentar os problemas, incluindo o de saúde pública, porque não basta invocar a gravidade da situação como faz o Governo. É preciso é fazer corresponder as palavras aos atos. Sim, é preciso tomar medidas urgentes, medidas de reforço do SNS. Por isso mesmo, no mesmo dia em que foi discutido e aprovado o estado de emergência, o PCP apresentou-me um conjunto de 35 propostas dirigidas ao seu reforço. São propostas que dão expressão às verdadeiras soluções, são as respostas que o país necessita, entre os quais estão propostas que dão resposta a problemas concretos sentidos pelos utentes e pelos profissionais de saúde, para garantir mais eficácia para garantir mais eficácia e rapidez na detecção de surtos e na quebra de cadeias de transmissão, propomos desde logo o reforço das unidades de saúde pública, assegurando o rácio dos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde ambiental por habitantes que estão estabelecidos na legislação. Neste quadro propomos a valorização do suplemento remuneratório aos médicos, com exercício em funções da Autoridade de Saúde previsto na legislação há 11 anos, sem concretização no valor de 20% da remuneração de base. O investimento não aumenta a capacidade do SNS com mais meios, mais profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e outros técnicos de saúde, mais equipamentos, mais capacidade nos centros de saúde e nos hospitais é a solução. Propomos que até ao primeiro trimestre do ano 2021 seja concretizado o reforço da Rede Nacional de Especialidade Hospitalar de Referenciação em Medicina Intensiva, aprovada pelo Governo com mais 409 camas, mais 47 médicos, mais 628 enfermeiros e mais 198 assistentes operacionais, de forma a assegurar a recuperação de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários. Propomos o alargamento do horário de funcionamento, a fixação de um incentivo excepcional idêntico ao que é aplicado nos hospitais, bem como o investimento na modernização dos sistemas de comunicação e do equipamento informático. o direito dos utentes à saúde passa também pela acessibilidade aos medicamentos, por isso propomos a dispensa gratuita de medicamentos aos doentes crónicos, às pessoas com mais de 65 anos e às pessoas com carência econômica, à gratuitidade dos medicamentos antipsicóticos e à suspensão das taxas moderadoras a partir do ano 2021 e à sua eliminação em 1 de janeiro de 2022. Dada a carência de médicos no Serviço Nacional de Saúde, propomos a realização de um concurso extraordinário de acesso à formação médica especializada, com a criação de vagas, sobretudo nas especialidades médicas mais carenciadas. São propostas de soluções, entre outras, que deviam estar desde logo espelhadas no Orçamento do Estado para 2021, bem como outras para dar resposta aos graves problemas que o país enfrenta e não estão. Propostas do Orçamento do Estado que está em discussão é marcada pelo caráter claramente insuficiente das respostas que seriam necessárias dar face à visível degradação da situação económica e social. A opção primeira do governo é de continuar a trabalhar para o déficit das contas públicas em vez de olhar para os problemas do país. Com a redução do déficit que está prevista já para o próximo ano, o país prescinde de utilizar cerca de 6 mil milhões de euros. Temos feito esta denúncia, mas o governo persiste, mesmo quando não está obrigado a limitar a despesa social, a conter o investimento público, a impedir o reforço dos serviços públicos essenciais quando eles mais falta fazem, como é o caso na saúde. E não nos acusem de desprezo pela sustentabilidade das contas públicas, pois quem nos conhece sabe que o PCP não quer nem navegar à vista, nem quer um país à deriva. O que consideramos é que a sustentabilidade das contas do Estado se faz por via da recuperação económica, do investimento produtivo, do crescimento económico e simultaneamente com opções diferentes das que têm estado na base não só de uma injusta política fiscal, como tem contribuído para a entrega aos grandes grupos económicos e financeiros de recursos que deveriam estar ao serviço do país. É por isso também que estamos a intervir neste orçamento para acabar com o logro que constituem as chamadas parcerias público-privadas, para assegurar uma efetiva tributação de rendimentos mais elevados, designadamente com o englobamento obrigatório acima dos 100 mil euros em sede do IRS, para taxar a transferência para os países fiscais feitos pelos grupos económicos, para assegurar que os lucros e dividendos de empresas como o Pingo Doce paguem impostos em Portugal em vez de o colocarem ao fresco na Holanda. Sim, camaradas, as opções que vierem a ser feitas em termos orçamentais precisam de ser outras, precisam de ser diferentes das que moldaram um país tão cravado por injustiças e desigualdades, precisam de estar desamarradas dos interesses do grande capital que se prepara para o banquete dos fundos comunitários a famosa bazuca que querem jogar a mão. Se existe essa tão apregoada bazuca de milhões e milhões, utilizemos-la plenamente para dar resposta aos problemas sociais e económicos que se agravaram, agora com mais as novas restrições, apontando essa bazuca na direção certa para o investimento público mais expansivo, substituindo o investimento privado em falta e exigindo inclusive o seu reforço. Não se diga que não há meios para responder aos problemas. Há, têm é de ser canalizados para a direção certa, para dar solução aos problemas dos trabalhadores do povo e do país e não apenas para servir o grande capital. Camaradas e amigos, é conhecida a nossa determinação de não desistir de nenhuma batalha antes de atravar e muito menos quando está em causa interesse dos trabalhadores do nosso povo e do país. Não é nosso costume abdicar de travar dos necessários combates, mesmo quando eles se apresentam difíceis, como é o caso da natureza da proposta do orçamento apresentado pelo governo do PS. Foi com essa perspectiva que o PCP anunciou antecipadamente a sua decisão de abstenção na votação na generalidade da proposta do orçamento. Uma decisão que deve ser entendida não como um ponto de chegada, mas como um manter aberta à porta a encontrar das soluções que o país precisa no debate na especialidade que está em curso, mesmo constatando a sistemática recusa do governo em avançar nesse sentido. É para nós claro que este não é o orçamento que o país precisa, quer para dar resposta às soluções aos problemas estruturais que se arrastam há anos, quer para a resolução dos problemas novos determinados pelo impacto da epidemia. É um orçamento onde está ausente uma resposta global aos problemas nacionais, com as medidas urgentes de valorização dos trabalhadores e dos seus direitos, incluindo os salários, do reforço da proteção social, de apoio à produção nacional e aos setores produtivos, do incremento do investimento público e da capacidade de resposta dos serviços públicos, da redução da dependência externa por mais variados domínios, nos mais variados domínios da vida nacional, de controle público de empresas e setores estratégicos. Esta semana e com o início da discussão na especialidade da proposta de orçamento do Estado para 2021, o PCP entregou já um conjunto de propostas, percorrendo matérias diversas que vão da defesa dos direitos dos trabalhadores e reformados ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, como aquelas que já referenciei, mas também na escola pública a que se juntam propostas que visam o alargamento das prestações sociais, a recuperação do controle público de empresas e setores estratégicos, uma maior justiça fiscal, o apoio às micro, pequenas e médias empresas, a criação de vagas em redes públicas de creches e lares, a eliminação de portagens, o apoio à cultura, a resposta aos programas ambientais, entre outras, propostas que procuram inverter opções e medidas constantes de uma proposta do governo. É perante essas opções concretas que o PS tem que clarificar se é com o PCP que vai convergir ou se são outros os seus objetivos e outras as suas convergências. Da parte do PCP, não irá faltar nesta fase do debate com a sua iniciativa e proposta, e deixamos aqui também a garantia aos portugueses, que o sentido de voto final do orçamento que venha a ser tomada dependerá da avaliação da versão final do orçamento face à resposta global aos problemas nacionais. É este o nosso compromisso, um compromisso que mantemos com os trabalhadores e o povo. Camaradas e amigos, estamos a celebrar a Revolução de Outubro sem a existência da realidade que dela abrutou, a URSS. A vitória da Contra-Revolução e a sua destruição tiveram um profundo impacto negativo na correlação de forças mundial, na vida do povo soviético, mas também na de outros povos do mundo. O mundo ficou perigosamente exposto à lógica dos interesses do grande capital que se traduziu num enorme salto através de muitos domínios da vida da humanidade. Na verdade, se há traço marcante nestas três últimas décadas, é o desenvolvimento de uma poderosa ofensiva exploradora e agressiva do imperialismo, com enormes e crescentes perigos para a liberdade, a democracia, o progresso social e a paz. Uma ofensiva que se agrava e assume como cada vez maior expressão, confirmando a natureza exploradora, opressora e agressiva e predadora do sistema capitalista. Mergulhada há muito numa profunda crise estrutural, o capitalismo nada mais tem a oferecer aos povos se não o agravamento da exploração, o desemprego, a precariedade, o aumento das injustiças e desigualdades sociais, o ataque a direitos sociais e laborais, a usurpação e destruição de recursos, a ingerência e a agressão à soberania nacional. Uma realidade que a pandemia do Covid-19 tornou ainda mais evidente, expondo de forma muito crua a face desumana do capitalismo. incapaz de ultrapassar as insanáveis contradições, insaciável na avidez da apropriação e acumulação do capital sem limites, o capitalismo é um sistema que está permanentemente em confronto com as necessidades, os interesses, as aspirações dos trabalhadores e dos povos. A sua natureza e as profundas contradições que o sistema capitalista encerra estão cada vez mais expostos com as grandes potências capitalistas mergulhadas no caos e em profundos conflitos sociais como é o caso dos Estados Unidos da América. Depois de quatro anos de presidência de uma presidência que aprofundou a política de favorecimento do grande capital e promoveu uma deriva ainda mais reacionária de laivos fascizantes que se impunha derrotar, contudo, sem menosprezar diferenças no plano da política interna, não se pode deixar de alertar desde já para o significado das declarações da candidatura de Joe Biden que claramente mostram a intenção de prosseguir uma política externa cujo objetivo é a proclamada salvaguarda do domínio norte-americano no plano mundial com o que representa da ameaça à soberania e direitos dos povos à segurança internacional e à paz o contexto em que decorreram as eleições nesta semana revelam não só o caráter profundamente antidemocrático do sistema político-eleitoral norte-americano mas a gravidade dos problemas contradições que atravessam a sociedade americana uma sociedade marcada pelo agravamento da situação económica e social por uma grande clivagem no seio da sua classe dominante quanto à forma de contrariar o declínio relativo dos Estados Unidos no plano internacional e de lidar com o crescente descontentamento popular mas se é verdade se na verdade o capitalismo tem revelado enormes capacidades de recuperação o quadro ainda de grande instabilidade e incerteza onde estão presentes perigos que nos alertam para a possibilidade de recursos e se não podemos tão pouco descurar a espessa cortina ideológica da mentira da desinformação e da manipulação que visa conter a luta dos trabalhadores e dos povos e a sua tomada de consciência política e ideológica o facto é que a realidade se está encarregada de demonstrar uma vez mais que a persistência da sua luta e resistência se traduz também em reais possibilidades de avanços se nas atuais circunstâncias resistir é já vencer como acontece em muitas partes do mundo os recentes acontecimentos na Bolívia e no Chile constituem dois importantes acontecimentos da evolução da situação da América Latina tão massagrada pela ofensiva imperialista e dos seus agentes naquela região onde outros povos continuam corajosamente a resistir na Bolívia apesar das manobras das forças golpistas para se manterem no poder o povo levou até às urnas a sua resistência e infligiu-lhe uma pesada derrota a retumbante vitória do movimento ao socialismo nas recentes eleições presidenciais coroa a persistência e a determinação de um povo que não desistiu de lutar pelo direito a decidir soberanamente o seu futuro no Chile assistimos a outra vitória esmagadora dos trabalhadores do povo chileno dos comunistas e das forças progressistas no referendo de uma nova constituição que irá por fim à atual herdada da ditadura fascista de Pinochet são acontecimentos que nos dizem que o imperialismo não tem todo o campo livre na perseguição dos seus projetos de exploração e domínio e continua confrontado com a luta dos trabalhadores e dos povos uma luta que enfrentando grandes perigos encerra simultaneamente grandes potencialidades de transformações progressistas e revolucionárias uma luta que nos diz que é o socialismo e não o capitalismo por mais humanizado que tentem vendê-lo que é o futuro da humanidade nós sabemos e não esperamos que o capitalismo caia por si a sua superação é inseparável da participação consciente dos trabalhadores e dos povos da sua unidade organização e luta no processo de transformação social e particularmente do papel histórico da classe operária dos trabalhadores e seus aliados superação que exige e precisa de um partido comunista forte permanentemente reforçado e influente consegui-lo é o grande desafio que temos pela frente um desafio que apela a um grande esforço e empenhamento de todo o nosso coletivo partidário um partido que age e luta permanente e quotidianamente em defesa dos interesses dos trabalhadores e dos povos comemoramos a revolução de outubro e no horizonte estão importantes tarefas e lutas políticas e sociais mas também uma importante batalha eleitoral temos já aí a realização do nosso 11º congresso que continuamos a preparar e que decorrerá nos dias 27 28 e 29 de novembro de 2020 sob o lema organizar lutar avançar democracia e socialismo um congresso a pensar e a dar resposta aos problemas dos trabalhadores do povo e do país e que continua a solicitar o contributo de todos e de cada um com a sua opinião a sua experiência com a discussão da proposta da resolução política e a eleição de delegados temos aí importantes lutas sociais que urge valorizar e apoiar empenhadamente porque são justas as lutas que travam indispensáveis para assegurar as melhores condições de vida para os trabalhadores e as populações luta como aquela que está marcada pela frente comum de sindicatos da administração pública para o próximo dia 13 que daqui saudamos está aí também a batalha das eleições para presidente da república com uma candidatura de João Ferreira que assume os direitos dos trabalhadores os valores de abril e o compromisso do projeto que a constituição da república portuguesa consagra mas que está muito longe de ser cumprido ou efetivado uma candidatura dos que não se rendem nem capitulam perante os objetivos e a chantagem dos grandes interesses uma candidatura que valoriza o órgão de soberania presidente da república seja pelo seu recurso de seriedade integridade e entrega à causa da democracia da soberania e da paz seja pelos valores que procurará imprimir em todas as batalhas eleitorais e que assumirá sendo eleito na presidência da república a candidatura de todos os que vêem esse caminho na valorização do trabalho e dos trabalhadores na justa distribuição da riqueza na defesa dos serviços públicos e das funções sociais do estado na garantia da coesão territorial na defesa do ambiente e dos ecossistemas no combate a todas as discriminações esta é a candidatura que particularmente nas atuais circunstâncias exige o empenhamento do coletivo partidário a intervenção a iniciativa e a ação de cada militante na dinamização de uma forte confiante e dinâmica campanha de esclarecimento e contacto com os trabalhadores e o povo este é o momento de todos os democratas e patriotas que se inquietam com o rumo do país com as opções das classes dominantes e com as injustiças de todos os que assumem a defesa do projeto libertador e emancipador de abril dizerem presente este é o momento da dinamização de um forte movimento de apoio à candidatura de João Ferreira e nós temos confiança que esta é uma candidatura que vai recolher um alargado apoio popular é armados com a experiência acumulada pelo movimento comunista que afirmamos com orgulho a identidade classe do nosso partido a sua ideologia marxista-leninista a sua natureza patriótica e internacionalista e nos entregamos à luta pela concretização do projeto comunista seus objetivos e causas inspirados na lição da revolução de abril valorizando tudo o que nela há de exemplar e universal e com os pés bem assentos na concreta realidade portuguesa um projeto que alguns se apressaram a declarar que definitivamente morto mas está não só vivo e bem vivo como o ideal que transporta continua a eliminar o caminho de que continuam a lutar pela concretização da mais profunda aspiração do povo certos que um dia ele será futuro sim camaradas dizem-nos que morremos ou estamos quase a morrer pois enganam-se que registem isto todas as causas todos os grandes projetos só morrem quando não há quem os defenda e aqui em Portugal há muitos e pelo mundo fora há muitos que defendem esse projeto esse sonho essa causa funda da transformação da sociedade portuguesa viva a revolução socialista de outubro viva viva o internacionalismo proletário viva viva o partido comunista português viva 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 viva